Aí Douglas, você e seu amigo aí ó, tem essa cobra aqui ó, eu não sei se é cobra d'água, parece cobra d'água Tem umas escamas azuladas, azul desverdeada e marrom Olha que linda Ô bebê Olha, olha, olha Olha o rabo dela como termina Ó, é isso que eu falo que a cobra não venenosa, ela tem esse rabo comprido ó, vou mostrar de novo hein Ó, tá vendo? Ó, tá vendo? A cobra venenosa normalmente chega aqui assim, ela já tum, já corta o rabo Olha essa aqui, tem mais quase metade dela pra lá Então, é cobra d'água? Aí especialistas, que cobra é essa? Vou tentar pegar ela pelo rabo hein Vou tentar hein Oi, oi, oi Peguei Peguei Opa, peguei ou não peguei? Peguei Aqui ó Ó Tá seguro Deixa eu perguntar pra molecada aqui se quer vir pegar ela Vem cá Vem cá garotada Vem pegar a cobra aqui Vem cá digão Aprende aqui como é que faz Tem que mostrar pro povo Cadê o outro? Oi Desce aí Desce pra lá Desce pra lá Vem pra cá não Vai pra lá Vai pra lá Que cobra bonita hein Vai pra lá Vai pra lá Não é não? Então, agora eu vou ser obrigado a soltar essa cobra Porque acho que ninguém vai querer O Butantan já tá com o saco cheio dessas cobras Tá dando prejuízo pra eles Olha que bote Vou pôr ela aqui Só pra soltar ela na água um pouquinho Se ela nada é porque é cobra d'água hein Vai lá fia Olha, olha a rapidez dessa bicha Ó Olha Olha Ih, vai entrar no carro Essa é grandona Se for cobra d'água mesmo Vamos catar de novo Vem cá danadinha Vem cá Ih, agora escapou Tô pra debaixo do carro Ela lascou hein Pois eu pego ela